Joelhos se dobram E o coração descansa Alma prende e se prende a Deus Sua esperança E eu confio em Ti Espero em Ti Dia após dia Até que venha Sobre minha vida O Teu socorro Nunca mais viver ao vento Nunca mais me falte o tempo Pra Te buscar E Te encontrar Não importa o que aconteça Nunca mais eu me esqueça De Te encontrar Pra conversar E eu confio em Ti Espero em Ti Dia após dia Até que venha Sobre minha casa Não importa o que aconteça Não importa o que aconteça Nunca mais eu me esqueça De Te encontrar Pra conversar Pra conversar E nós E nós Senhor Senhor E nós E nós E nós Nunca mais viver ao vento Nunca mais me falte o tempo Pra Te buscar Pra Te buscar Pra Te buscar E Te encontrar E Te encontrar Não importa o que aconteça Nunca mais eu me esqueça De Te encontrar De Te encontrar De Te encontrar Pra conversar Pra conversar Joelhos se dobram E o coração descansa E o coração descansa E o coração descansa O coração descansa E o coração descansa